Olá amigos da Rádio Ônibus para todo o Brasil e para o mundo, seja bem-vindo em mais um programa. O programa de hoje está sensacional. Hoje nós vamos até a Estação da Luz. Eu estive lá recentemente com a nossa equipe, entrevistando, conversando e conhecendo de perto cada raridade. Na Estação da Luz, todo primeiro domingo do mês, acontece a exposição de carros antigos. E lá eu encontrei também caminhão antigo e até ônibus. Eu conversei com um proprietário, um colecionador de caminhões, que trouxe com exclusividade dos Estados Unidos um caminhão americano. É o único no Brasil e você vai ver essa matéria agora. E tem muito mais. Carros como o Dodge, o Sinca e outros mais que nós fomos conhecer de perto, parecem que saíram de fábrica hoje. Impecáveis. Vamos comigo acompanhar essa matéria. Está sensacional, realizada na Estação da Luz. Com oferecimento de 14 bis estampas. Acesse o site www.14bisestampas.com.br Para todo o Brasil e para o mundo, através da internet, a Rádio Ônibus, que tem oferecimento de 14 bis estampas. Aqui no site da 14 bis estampas, você pode comprar a sua caneca personalizada. Acesse www.14bisestampas.com.br. Pode personalizar a sua caneca, a sua camiseta e muito mais. Mousepad, tudo isso na 14 bis estampa. Amigos da Rádio Ônibus, para todo o Brasil e para o mundo aqui na Estação da Luz, o Edson do meu lado, que está aqui mais uma vez, como sempre, para apresentar essas raridades aqui. Edson, é uma alegria ter você com a gente aqui na Rádio Ônibus. Opa, muito obrigado. A alegria é minha também. É um prazer estar com vocês e sempre aqui na Estação da Luz, podendo proporcionar esse domingo maravilhoso. E o domingo fica muito melhor com essas raridades que você apresenta ao público. Quer dizer, não guardou na sua garagem, realmente traz aqui para as pessoas poderem apreciar. Isso é um gosto, né? Com prazer que se faz isso, né Edson? Exato. Isso é um hobby, é um gosto que nós temos de reformar carros antigos. Eu coleciono caminhões e carros antigos e procuro sempre estar aqui na Estação da Luz com os carros. Edson, mostra para a gente então que caminhão é esse. Vamos começar pelo caminhão e depois vamos para o carro. Que caminhão é esse modelo e os detalhes dele? Esse é um caminhão Ford de 1940. É um Ford Coie, é o único do Brasil desse modelo. Pode ver que ele é um caminhão bem pequeno, com motor V8. Eu trouxe ele dos Estados Unidos e reformei ele todinho aqui no Brasil já há uns 5 anos atrás. Você não pegou ele inteirão assim não? Teve um trabalho para deixá-lo do jeito que está? Parece que saiu da fábrica agora. É, foi um ano de reforma para poder estar desse jeito, tá? O ronco dele deve ser formidável, né? Um caminhão Ford e aguenta peso para valer isso aqui? Não, ele é médio, né? Ele é um caminhão médio. Ele tem um motor 59AB, Ford, gasolina, mas ele não é para muito peso não, tá? Você pode mostrar o interior do caminhão? É possível? Com prazer. Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho aqui dentro do caminhão para ver como é aqui para a Rádio Ondes, para todo o Brasil e para o mundo. O Edson vai mostrar os detalhes aqui. Você pode chegar aqui desse lado aqui, ó. E vai contar um pouquinho. Segura aqui a porta. Conta um pouquinho dos detalhes. Olha que trabalho, Edson. Parece que você realmente saiu com ele da fábrica agora. É, foi muito tempo de reforma. A gente trouxe muita coisa dos Estados Unidos, muitos detalhes, muitos acessórios para poder chegar no que ele está. Esse caminhão estava na Califórnia, numa fazenda. Eu comprei lá na Califórnia. E ele estava abandonado. Eu tenho até foto dele como ele estava. E fiz tudo, né? Fiz tudo que eu pude. O câmbio dele é ali próximo ao volante? É isso que nós estamos vendo? Não, não. É no meio. Ah, no meio. O macho é no meio. Ah, no meio. Nossa, é verdade. Você já tinha conhecimento desse caminhão antes de trazê-lo para o Brasil? Já, já tinha. Eu como colecionador, como eu disse, tenho 22 caminhões antigos. Eu só procuro conhecer cada dia mais sobre caminhões. Eu vivo caminhão. E quando que essa paixão começou, Edson? Você lembra? Era desde criança, é de família. Precisa ser apaixonado por isso, né? É, de família e desde criança. Meu pai sempre teve caminhão. Nós temos uma frota de caminhões aqui no Brasil e a gente está com caminhão desde criancinha, tá? Agora, gostoso deve ser andar com esse aqui. É diferente dos modernos, né? É os detalhes, né? É algo que não é plástico, né? É tudo chapa, tudo chapa grossa. Agora, aqui do lado do caminhão, nós temos outra raridade belíssima aqui que o Edson vai mostrar para a gente. Exato. Esse é um Chevrolet 54 conversível. Eu trouxe de lá também. É um carro muito raro por ser conversível. Ele é seis cilindros. É um carro muito novo. Comprei ele na Califórnia também. Eu comprei de uma senhora viúva que o marido dela tinha falecido há pouco tempo e eu comprei esse carro dela. Em San Diego. Esse aqui é o interior. O interessante é que aqui na frente quase três pessoas caberiam em um carro desse. É, ele é bem largo. Ele é bem confortável, né? Dá uma volta aqui para você mostrar aqui dentro. Ô Edson, esse já é o câmbio já do lado do volante. É, ele é um Power Crider. Esse é um hidramático. Sensacional, gente. Olha os detalhes que você está vendo aí na câmera. Isso aqui é estofado para valer, hein, Edson? É tudo original. Esse estofamento é original. Esse carro também veio... Não veio desde a maneira. Você foi restaurante. Esse carro veio do jeito que está. Esse aqui eu comprei pronto. Esse aqui, o caminhão eu reformei, mas esse daqui veio prontinho. Eu não fiz nada nesse carro. É como voltar ao passado, né, Edson? Parece que a gente entrou numa máquina do tempo e ao chegar perto desse carro aqui, é como se a gente estivesse realmente nessa máquina do tempo e o mundo é outro. Exatamente. Quando os carros eram feitos para durar, né? Que não tem nada de plástico. É tudo bem acabado, é tudo de ferro. É bem, bem robusto. Muito bem. Aqui na Estação da Luz, Edson, quero agradecer a sua gentileza de contar um pouco para nós, de partilhar essa paixão, né, aqui para os ouvintes e o pessoal que está te vendo na internet também pela Rádio Ônibus. E manda seu alô, porque no Brasil tem vários colecionadores como você também. E tem gente que está começando agora, querendo reformar um veículo e sabe que não é fácil. Hoje encontrar materiais para restauração não é fácil, né, Edson? Exato. Hoje é difícil para reformar, mas a gente tem que reformar esses carros para que os nossos netos possam ver. No futuro, o Brasil tem que ter tradição, como os outros países. A gente aqui não cuida muito das coisas antigas, jogam tudo fora. Tem que se guardar e ter tradição. É isso que eu quero. Isso é uma verdadeira história de... é uma verdadeira aula de história, né? Ver na... sentir, ver de perto. Isso é como se você realmente estivesse estudando a história do nosso Brasil também. Exatamente. Tem que ter tradição. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado, Edson. Ainda aqui na Estação da Luz, esse aqui é do Rony. Rony, seja bem-vindo à Rádio Ônibus para todo o Brasil e para o mundo. Conta um pouquinho dos detalhes desse veículo maravilhoso. Está todo mundo passando aqui babando, Rony. Muito legal. Esse é um Dart ano 70, modelo 71. É um carro ainda bem raro, câmbio em cima de três marchas. É um carro que... quatro portas, banco interiço. É um carro bem legal de época mesmo. Banco interiço, esse banco é formidável. Quer dizer, quase três pessoas dá para ir ali. Justamente. E a lotação total dá para ir seis pessoas tranquilamente, passear e legal. Rony, o que me chama a atenção é que esses carros, a gente não vê o cinto de segurança. Quer dizer, nessa época já não se falava nisso, não se pensava em cinto de segurança, né? Justamente. Todos nós, né? Que eram crianças nessa época, aí não lembra disso nada. Passeava com tranquilidade, né? Tudo. Eles têm um cinto de segurança, mas na época não era usado. Era muito legal, né? Rony, você pode mostrar o interior do carro para a gente? Com certeza. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus. Caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Amigos, eu vou entrar aqui dentro desse carro maravilhoso, o banco é inteirinho, o seu Rony vai contar um pouquinho dos detalhes desse carro aqui. Chega na filmagem aqui. Maravilha, Rony! Olha, a sensação daqui é excelente, né? Conta um pouquinho, você já pegou esse carro desse jeito ou foi restaurando ele também? Então, na verdade, a gente pegou esse carro há dois anos atrás e a gente vem mantendo, né? Vem deixando tudo original e deixando ele apto a rodar tranquilamente. A gente gosta de viajar, ir para os lugares, então tem que ser um carro que tem que ter qualidade de uso. Ah, ele está pronto então para pegar qualquer rodovia aí e viajar? Justamente. A gente vai para todos os encontros, junto aí com a Sapava, tudo, a gente vai rodando tranquilamente aí. É um carro ótimo de rodar. Essa paixão por esse carro é especial de quanto tempo? Vem de família também, Rony? Sim, o pai tinha, né? Eu já cheguei a andar nesses carros na época zero, né? Quando criança. E então, está no sangue, não tem jeito. Eu já relembrar daquela boa época, né? Que a gente teve. Agora, explica para nós esse câmbio aqui, ó. Para quem está nos vendo agora e para muita juventude, isso aqui é um bicho de sete cabeças, né? Cadê o câmbio? Não está aqui. Como é que funciona isso? Então, é legal porque é um câmbio de três marchas. Todo mundo fala, ah, três marchas? Nossa, um carro anda pouco? Não, não tem nada a ver. É um carro que anda normal, essas três marchas, a primeira é uma primeira normal de saída, a segunda se divide em segunda e terceira e a terceira é uma quarta. Então, ele anda tranquilamente, anda bem, sendo original de fábrica, chega na casa dos 170, 180 com o seu motor V8 original. Hoje, já está um pouquinho mais apimentado, melhorando isso ainda mais, mas é um carro original. Que maravilha, apenas com três marchas, né? Apenas com três marchas. Sensacional. O seu recado para quem está te vendo e te ouvindo pela Rádio Ônibus, que gosta do que você gosta também, desse modelo em especial, né? Esse aqui de que ano que é? Esse começou em 70, né? É um carro de 1970, já modelo 71, já tem alguma coisinha da década de 71, já. Foi adaptando. Adaptando de fábrica, ele já é alguma coisa. Rádio original AM, tudo originalzinho no lugar. O rádio funciona, Rony? Funciona hoje, no momento, eu tenho uma outra parte, quando a gente viaja, a gente põe um CD, então ele está virado para o CD. Mas rádio funcional, tudo bonitinho, tudo no lugar. Ventilador, é isso? Ventilador. Já naquele lá, já tem o ar-condicionado, né? Esse aqui ainda é só o ventiladorzinho mesmo. Rony, quero agradecer a sua gentileza de ter falado aqui com a Rádio Ônibus e para todo o pessoal da internet. E até uma próxima vez, quem sabe, vendo esse carro aqui ou até andando nele, viu, Rony? Porque, olha, é muito macio, parece o sofá de casa, Rony. Maravilhoso. Vai ser um prazer levar o pessoal aí, com certeza, para a gente dar um rolê. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Rony, agora a gente está vendo o motor, né? Quer dizer, hoje em dia, você abre o carro, você vê um computador dentro do motor, né? Explica para nós, para quem está vendo, não está muito familiarizado com o que a gente vê agora. É um motor V8, né? De fábrica ainda. Como eu tinha falado, tem alguma pimentinha já de modernizamento, que é carburação quadrijet, 700, 600, coletor, mas ainda ele mantém toda a parte original, que é freio ainda sem drovaca, um freio só a óleo, e na frente ainda não é freio a disco, ele mantém ainda a originalidade de época, freio a panela nas quatro rodas ainda. Precisa até pé para frear isso aí, quando precisar, né? Como eu disse, é legal de estrada, é um carro bom de estrada, né? No trânsito de hoje, é um carro meio intranquilo ainda, né? Mas é muito bom, rodar com ele é muito legal. Música, notícias, curiosidades. Amigos, ainda aqui na Estação da Luz, nós vamos conversar aqui com o Augustinho, que eu trouxe um carro aqui, está chamando muita atenção, mas não é para menos, né, Augustinho? Que carro que é esse? Esse é um Landau, transformado em tipo viatura americana. Parece coisa de filme, né, gente? É como se estivesse assistindo o filme mais pertinho. Você pode contar o detalhe? Deixei mais ou menos caracterizado as viaturas americanas, né? Até por uma coincidência. Quando eu fui fazer o controlar, esse carro está no documento, fantasia. Aí não passou no controlar pela cor, aí fantasiai, tipo viatura, e aí ficou, pegou e vai ficar. Aí depois que você fantasiou, quer dizer... Depois eu tive que fantasiar por causa do controlar. Teve que fantasiá-lo por causa do controlar, é isso? Porque no documento está a cor fantasia. Cor fantasia, não constava essa cor fantasia. Aí você decidiu colocar essas cores? Exatamente. E é muito legal que ela lembra vários filmes americanos, né? Isso, exatamente. E ter esse carro é uma questão de paixão? Você sempre teve vontade de ter um carro desse? Esse é o quarto Landau que eu tenho. Para mim isso é uma terapia. Eu que fiz esse carro em casa, fui fazendo aos poucos. E para mim é terapia. Você pode mostrar o interior dele, Augustinho, para nós? Com vontade. Augustinho vai mostrar para nós, dentro desse veículo, sensacional, que ele teve que deixá-lo como fantasia. Porque senão não ia passar na controlar. Vamos ver. Amigos, esse carro aqui, que está como uma viatura, nós vamos entrar e conhecer um pouco o interior desse carro maravilhoso aqui na Estação da Luz. Vem comigo. Augustinho, que maravilha, cara. Esse carro, você disse que é o quarto que você tem? É o quarto Landau que eu tenho. O quarto Landau. Então quer dizer, você andou em Landau há muito tempo? Há muito tempo. Esse aqui, quando você passa na rua, eu imagino que todo mundo para para olhar, né? É muita foto. Posso tirar foto. O pessoal já chegou a parar na estrada para tirar foto. Para ficar à vontade pessoalmente, para tirar foto. E essa sirene funciona? Não. Só o Giroflex. Só o Giroflex. Você não pode fazer a sirene funcionar. O Giroflex está ligado, né? Exatamente. Nunca teve nenhum problema com isso? Não. Viajei, pego estrada, tudo. Tenho amigos da polícia. Como esse carro não está escrito polícia, é simplesmente xerife, né? Então é... Não tem problema. Não tem problema. Alguma vez já aconteceu de alguém lhe convidar para algum evento específico da polícia militar? Algo do tipo? Não, só casamento. Casamentos? Casamentos, é. Casamento, realizar sonho de noivos também num carro de polícia? Exatamente. Que legal. Manda a sua luz, seu abraço para todos os ouvintes da Rádio Ônibus, que estão te ouvindo agora, que gostam de carros antigos, que é como se estivéssemos voltando ao tempo, né? É conhecer a história de uma maneira palpável, né? É, quero dizer aos demais que ouve essa rádio, né? Que participem todo primeiro domingo do mês aqui na Sessão da Luz, a gente encontra os amigos, come um pastel, se diverte. E toda terça-feira também eu estou no Sambódromo. Também tem encontro com os carros antigos, né? E alguns eventos com os amigos, estrada, tem nos interiores de São Paulo. Então eu curto. Isso é muito, muito legal. E eu me apaixono por isso. Eu sou apaixonado pelo... É uma paixão mesmo, né? Paixão pelo V8. V8. Isso, V8. Maravilha, gente. Obrigado pela participação. Vê, Agostinho. Obrigado, El. Eu tenho uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, muito obrigado pela atenção. Olá, amigos. Eu disse para você que o programa de hoje está sensacional. Cada matéria, cada raridade, cada modelo incrível, né? Um mais bonito do que o outro. Eu estou aqui com a minha caneca da Rádio Ônibus, onde você pode também ter a sua caneca da Rádio Ônibus personalizada. Com essa caneca tem a minha foto aqui, que você está vendo aí. Você pode colocar a sua foto nesse lugar, junto com a marca da Rádio Ônibus. Adquira com exclusividade essa caneca da Rádio Ônibus por apenas R$ 20,00 mais o frete. Desta forma, você estará também contribuindo com o nosso trabalho, na nossa programação. Adquira já a sua caneca da Rádio Ônibus. Você pode, se não quiser colocar a sua fotografia aqui, pode colocar a marca da sua empresa, pode colocar a foto do seu ônibus preferido, do jeito que você quiser. Entre em contato com a gente e adquira já a sua caneca personalizada por apenas R$ 20,00 mais o frete. Linda a caneca, gente. Ando com ela para cima e para baixo o tempo todo com chá, com água, café. Você pode fazer o mesmo. Rádio Ônibus também em caneca. E tem outros produtos que nós estamos lançando, que você vai ficar sabendo em breve aqui na nossa programação também. Vamos continuar com as matérias, porque tem mais coisas muito legais, mais carros muito legais, lá na Estação da Luz. Vamos lá! Amigos, aqui ainda na Estação da Luz, para a Rádio Ônibus e para todo o Brasil e para o mundo, nós estamos aqui do lado de uma pessoa que vai contar um pouquinho dos seus carros, que estão aqui para todo mundo passar aqui e ficar babando, né? Porque parece que saiu da fábrica agora. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Uma alegria ter você falando aqui com os ouvintes da Rádio Ônibus. Tudo bem, graças a Deus. Marcelo, conta um pouquinho para nós. Você está sempre aqui com o dólar. Sempre, sempre. Conta um pouquinho do seu carro aqui. Ah, o meu carro eu comprei já tem cinco anos, restaurei ele, boa parte, pneu, mecânica. E isso aí é uma paixão mesmo, né? Que a gente tem. Essa paixão nasceu quando, Marcelo? Você é fã de carro, carros antigos? Foi uma experiência? Conta um pouquinho da história disso tudo. É, o meu irmão, na realidade, já teve vários, vários dores, né? Então, isso aí já vem de pequeno mesmo. Vem de pequeno. De andar no carro, de ter no dia a dia. Aprendi a dirigir num carro desse. Esse aqui você não pegou desse jeito inteirão como nós estamos vendo agora, não? Não, não. Não, eu restaurei ele quase 70%. Esse trabalho de restauração também deve ser muito legal. Além de ser difícil, né? Porque as peças não vai encontrar em qualquer esquina. Não, difícil, difícil. Tem que ir procurando com calma, né? Vai procurando com calma e vai fazendo aos pouquinhos, né? Ele já está do jeito que você sonhou? Já, já. Você poderia mostrar o interior do carro pra gente? Pode. O Marcelo vai mostrar um pouquinho aqui pra nós? Meu Deus do céu, Marcelo. Que coisa linda. Conta um pouquinho dessa... A parte interna foi restaurada também? Não, a parte interna eu não me enchi nada. Só por fora mesmo. Só por fora, mecânica. De que ano que é esse carro, Marcelo? Esse é um 7879, um Magno. Como é que é andar com esse carro nas ruas aí? Ah, é bom, né? Todo mundo olha, né? Você parece famoso, né? É um desse. É muito bom. É macio, Marcelo. Dá a impressão desse carro ser muito macio. É macio. Macio. Não é igual aos casos de hoje, mas é bem diferente. É macio, mas é diferente. Coisa mais linda, gente. Você está vendo os detalhes ali, ó. E essa parte aqui é incrível, essa parte. É original. Inclusive, tem até uns detalhes que eu não me enchi, mas é original ainda. Detalhes incríveis que você está vendo aí na filmagem, gente. E é um espaço formidável, né, Marcelo? É bem grande mesmo. Esse porta-mala aqui, quer dizer, nenhum carro moderno tem o espaço que esse aqui tem. Ah, o tamanho desse é difícil, hein? É difícil. Difícil. Marcelo, seu recado para todos os colecionadores que estão te vendo pelo Brasil inteiro e te ouvindo aqui pela Rádio Ônibus. Que curta bastante o seu antigo, né? É, um dia, né? Alguém já teve um, talvez não tinha dado tanto valor, né? E hoje vai tentar comprar um desse, hein, Marcelo? Justamente. Hoje se tornou caro, né? Obrigado pela participação aqui, Marcelo. Obrigado e bom dia para vocês. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus. Caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus. 24 horas. A sua verdadeira companhia. Amigos da Rádio Ônibus para todo o Brasil e para o mundo através da internet, estou aqui com uma pessoa muito importante, muito querida também, ele vai contar, eu não vou falar, mas ele vai contar de quem, ele é filho, né? E ele é um profissional do ramo da fotografia, da filmagem, vai contar um pouquinho desse trabalho também. Castro Ledo, uma alegria ter você conosco aqui na Rádio Ônibus para todo o Brasil e para o mundo. O prazer é todo meu. Só complementando sua informação, eu sou filho do Carlos Miranda, que protagonizou a série do primeiro herói nacional, o Vigilante Rodoviário. Como que é ser filho de alguém tão conhecido e querido na televisão, nos filmes? Deve ser muito, muito, mas muito especial para você essa situação toda. Na verdade, eu, para mim, pessoalmente, ele é meu pai. Ótimo, eu acho ótimo o carinho que o pessoal tem com ele até hoje. São 50 anos que a série foi produzida e até hoje todos têm muito carinho com ele. Mas pessoalmente, eu diretamente, para mim ele é meramente meu pai. Era o pai, né? Que pegava no colo, que brincava. É aquele que eu chamo de velho até hoje. Um pouquinho da sua vida profissional. Você é fotógrafo profissional, trabalhou também com muita coisa ligada a filmes, né? Conta um pouquinho dessa história. E além de tudo, né? Esse colete aqui diz alguma coisa, né? Bem, eu trabalho na área de comunicação há mais de 30 anos. Começo os primeiros 22, 23 anos como produtor de cinema publicitário. Também sou jornalista na área de veículos. E sou motociclista. Estava perguntando o colete só há 40 anos. Eu comecei a pilotar moto com 10 anos de idade. Minha mãe que me ensinou. A não falar que era só meu pai que andava de moto. Minha mãe também andava, né? Enquanto meu pai andava de rala, ela andava de Norton 500. Piloto moto há 40 anos e... Meu filho também pilota. Quer dizer, tem já a terceira geração de motociclistas. Então, Cássio, está no sangue. Quer dizer, o cinema, a fotografia e a motocicleta. E o jornalismo também. É sempre divertido você falar sobre os veículos, fazer as avaliações. Principalmente os veículos antigos. Uma coisa que o brasileiro esquece muito, que é a história do país. Que está muito dentro dos veículos antigos. É ótimo poder resgatar um pouco disso. Eu disse agora há pouco para o Edson do caminhão ali, da Tatuapé. É um pouco de história, né? Ver os veículos, as motocicletas. Isso é como se você estivesse estudando a história de uma maneira diferente, muito melhor, né? Sim. Na verdade, você tem a história palpável. É algo que no exterior, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, é muito conservado. Porque essa história palpável é o que fixa mais na cabeça do pessoal. Faz o pessoal não cometer os mesmos erros novamente. Você vê uma coisa. O Hitler perdeu a guerra meramente porque ele não sabia a história. Cometeu exatamente o mesmo erro do Napoleão. No mesmo lugar e na mesma época. Só o período que foi diferente. Carlos, quero agradecer a sua gentileza de falar com a gente aqui na Rádio Ônibus, para todo o Brasil e para o mundo, para a internet também. E deixar o seu recado para quem está te vendo agora, para os amigos que gostam de motocicleta também, né? Que gostam de cinema, de publicidade. E tem muita gente que gosta do que você gosta também. Para os meus amigos, principalmente o pessoal da área de veículos, os irmãos motociclistas, deixo um enorme abraço, força e honra. Muito bem, cada modelo sensacional que você está vendo comigo lá na Estação D'Amus. Com o oferecimento de 14 bis estampas. O meu abraço a toda a equipe da 14 bis estampas, que está possibilitando essas filmagens, né? E a você que contribuiu, que colaborou, que ajudou a conseguir também termos essa máquina para filmagem, a fotografia e os eventos que nós estamos participando. Adquira já a sua caneca exclusiva da Rádio Ônibus. Com essa daqui, apenas R$ 20,00. E você ainda pode colocar a sua fotografia aqui. R$ 20,00 mais o frete. Adquira já o preço exclusivo para você. Amigo ouvinte, amigo que está nos vendo aqui por esse nosso canal também aqui, para o Brasil e todo mundo, através da internet. Participe com a gente. Você em breve vai vir aqui na nossa programação também, vídeos que você filmou. Você pode filmar os ônibus na rodoviária, nas rodovias e mandar para a gente. Nós vamos publicar aqui no nosso programa. No próximo programa teremos a apresentação de alguns vídeos. O meu abraço vai para o Jefferson, lá da cidade de Crato, ligado com a gente. O Marcos, de Santa Bárbara do Oeste, sempre acompanhando e dizendo que o programa está ótimo. Muito obrigado, viu Marcos? Minas Gerais, o pessoal de Pará de Minas. Tem gente ligada aqui também acompanhando. Rio de Janeiro, a equipe do Rodoviário News e muita gente em todo o Brasil acompanhando a Rádio Ônibus. Amigos da Rádio Ônibus, para todo o Brasil e para o mundo, estou aqui com o senhor Leonidio, que vai estar contando um pouquinho. Ele está sempre aqui na Estação da Luz. Vai contar um pouquinho desse carro, dessa paixão. Você vai ser apaixonado para ter carros como esse aqui. Senhor Leonidio, é uma alegria ter o senhor conosco aqui ao microfone da Rádio Ônibus. Nós que agradecemos essa oportunidade. de falar um pouquinho sobre carros antigos. O Sinca é um... pode-se dizer que é um carro antigo, porque tem mais de 30 anos. Esse é o pré-requisito fundamental para um carro ser considerado antigo. E o Sinca, ele veio para o Brasil na década de 60, em função das dificuldades de importação de carros do exterior. Então, a Ford fez uma sociedade com a Sinca, que é da França, e a França forneceu a tecnologia da carroceria e a Ford da mecânica. Então, aí surgiram, na década de 60, os Sincas, né? E esse que vocês estão falando sobre ele, é o último que foi produzido, né? Que já com um motor mais poçante, e o modelo dele chama-se Emissu, né? Depois, aí, a Sinca foi vendida para a Chrysler, e o Sinca saiu de linha, e no lugar dele veio o Esplanada, que é um carro bem próximo do Sinca, né? E depois, terminou de vez a fabricação do Sinca e do Esplanada, e começou, então, a fabricação do Dodge, né? Agora, esse carro é o seu primeiro Sinca? Não, esse é o último que saiu em 1966. Digo, do senhor. Esse aqui, o senhor comprou desse jeito que está aqui, o senhor restaurou? Não, do jeito que está. Do jeito que nós estamos vendo as imagens aí, desse jeito, o senhor comprou? É, isso é, assim, ele... Por que o Sinca? O senhor é apaixonado por Sinca? Como é que começou essa paixão? Naturalmente, é o seguinte, todos aqui, a maioria daqueles que tem carro antigo, sempre tem um elo emocional com alguma coisa que ocorreu na sua vida, né? E uns tem, porque o pai teve, outros porque um parente, outros porque teve um gosto, por essa ou aquela razão. O Sinca foi o seguinte, eu tinha um amigo que era de família muito rica, e ele tinha um Sinca, né? E ele sempre, nós íamos passear junto, e eu sempre guardei no meu pensão, um dia eu vou também ter um Sinca. E aí, quando surgiu a oportunidade, principalmente econômica e financeira, eu consegui esse Sinca de um colecionador de Chevroletes. Era uma pessoa que tinha todos os modelos Chevroletes nacionais, né? Os dos Opalas. E eu tinha um que era de um tio meu, era praticamente novo, né? E era um dos modelos que faltava para essa pessoa que eu conhecia, que tinha o Sinca. Então, ele falou assim, você quer vender? Eu falei assim, não, eu não quero, porque foi um tio meu que me deu o carro, eu prometi a ele não vender, como ele sabia que eu gostava de carro antigo. Aí, ele me levou lá na garagem do apartamento dele, eu falei assim, olha, esse é um carro que foge da minha ali, se você quiser trocar, eu fiquei entusiasmado e me lembrando daquele meu passado. E aí, eu fui lá conversar com o meu tio, eu falei, não, sobrinho, não tem problema, você gostou do carro, eu te autorizo. Aí, eu troquei, nós trocamos. Ele ficou com Opala, era um modelo 70, né? E você realizou o seu sonho. É, realizei o meu sonho, é isso mesmo. E roda com ele o tempo todo, tá sempre andando? Tá sempre andando, é um carro. Já é, tá na categoria de carro antigo, a placa é preta, certo? Pra ter placa preta, o carro precisa ter o quê? 100% original motor? Não, tem que ter 85% de originalidade, né? Em geral? Em geral, é, geral, né? Naturalmente, o motor é uma das partes mais importantes. Porque o Sinca, eu vou te contar o seguinte, como o Sinca, quando veio pro Brasil, ser fabricado pela Sinca aqui do Brasil, ele era adquirido por pessoas que tinham bastante posse. E o motor dele era V8, motor que tem um ronco gostoso, etc. Então, o que que acontecia? Mas era um motor de concepção antiga, da Segunda Guerra Mundial. Então, era um motor, onde assim, fraco. Mas como as pessoas eram de maior, assim, maior potencial de dinheiro, o que que eles fazem? Eles vinham aquele ronco e começavam a largar a brasa. E o que que acontecia? O motor fundia, o carro era bonito, o motor... Não aguentava. Não aguentava e fundia. Até que ele foi cognominado, ou apelidado, de Belo Antônio. Belo Antônio? Belo Antônio, por quê? Porque tem um filme italiano, que o artista principal era o Marcelo Mastroianni. Ele era um cara de bastante pinta. E não, e dizia... E andava nesse? Não, não, e dizia o seguinte, que na hora H, que quando ele... Quando se precisava dele, ele dava para trás. Então, a mesma coisa. Era a mesma coisa assim. Aí é que veio a 66, a Cinca, então, reformulou o motor e colocou o motor mais possante, que é esse que está no meu carro. Original. Esse aqui, o motor, está do jeitinho. E como é que fica a questão de suspensão de um carro desse? Ah, a suspensão é... a suspensão do Cinca é maravilhosa. É uma suspensão macia. Naturalmente... Isso eu quero conferir depois com ele andando. É, naturalmente. E você precisa ter os cuidados necessários em função da... Que a manutenção das nossas vias públicas não são corretas, né? Mas é algo que estraga pouco também, porque você acaba não andando com o carro todos os dias, né? E quando você anda com o carro, você já sabe qual o trajeto que você vai fazer e tudo, né? Então, não tem problema. Para a Rádio Ônibus, para todo o Brasil e para o mundo, aqui na Estação da Luz, enfim, com o meu amigo Edson. E é graças a você, Edson, que nós estamos tendo essa alegria de estar aqui para poder filmar, fotografar, conversar com as pessoas. E seja bem-vindo à Rádio Ônibus, mais uma vez, agora ao vivo, né? Você que já está participando com a gente, nos dando uma aula. É uma alegria ter você conosco falando ao microfone da Rádio Ônibus para todo o Brasil e para o mundo. É um grande prazer estar aqui com você, Henrique, com todos os ouvintes da Rádio Ônibus, agora ao vivo, né? Uma grande alegria estar aqui, Henrique. Edson está sempre aqui na feira, na Estação da Luz, divulgando o seu belíssimo trabalho que nós vamos ver nas imagens aí, enquanto a gente está falando, eu vou mostrar as imagens. Perfeito. E eu vejo que as pessoas ficam encantadas, porque realmente elas podem personalizar desde caneca até azulejo, que eu fiquei encantadíssimo com o trabalho, né, Edson? É verdade. Nós temos aqui a nossa barraca, onde nós mostramos o nosso trabalho aqui. Todo primeiro domingo do mês estamos aqui na Luz. E estamos aqui sempre mostrando o nosso trabalho, divulgando para os amigos, conhecendo mais amigos aqui. E hoje estamos aqui com você. É um grande prazer. A paixão por veículo não poderia estar em lugar diferente, né? Teria que estar aqui também, né? Aqui é sensacional. O ambiente é muito gostoso. O visual também é lindo aqui da Estação da Luz. E os carros aqui são maravilhosos. É um local realmente muito bonito e muito familiar. Um lugar muito gostoso de estar aqui no domingo. Muito bom. E vai encerrar, para você poder voltar no seu trabalho lá, um recadinho para os ouvintes que já estão te acompanhando, sabendo de chassi, de carroceria, de transmissão. Tem gente realmente querendo aprender. Olha como você está tirando dúvidas, né? E muitas parecidas com as minhas dúvidas também. Às vezes meio boba, mas para quem não entende, quem só observa, né? Começa a aprender com cada detalhe que você está nos ensinando. Esse recadinho para o ouvinte e o pessoal que está te vendo aqui na Rádio Ônibus também. Vamos aprender juntos. Eu vou aprender um pouquinho mais de ônibus e vamos aprender junto mais sobre chassi. Vamos todo mundo junto aí aprendendo. Vai ser um grande prazer e uma grande alegria para todos nós aí. Muito obrigado. No Brasil e para o mundo, através da internet, a Rádio Ônibus, que tem oferecimento de 14 bisestampas. Aqui no site da 14 bisestampas, você pode comprar a sua caneca personalizada. Acesse www.14bisestampas.com.br Pode personalizar a sua caneca, a sua camiseta e muito mais. Mouse e pede tudo isso na 14 bisestampas. Amigo ouvinte, aquele seu afeto pelo carro, ônibus ou caminhão agora pode virar o objeto pessoal. É isso mesmo. A 14 bisestampas transforma a sua foto ou imagem favorita em diversos objetos diferentes. Pode ser uma caneca, uma camiseta, azulejo, mouse e pede, quebra-cabeça e até uma placa de metal. Que tal tomar o seu café com uma caneca do seu próprio carro estampado nela, hein? Ou talvez, estampar em uma camiseta a foto do último encontro de ônibus que você visitou com a sua família e seus amigos. Acesse agora mesmo o site www.14bisestampas.com.br Uma infinidade de novidades e ideias para você personalizar o que você quiser. Acesse agora www.14bisestampas.com.br Muito bem, está aí cada matéria incrível, né? Com carros de colecionadores, um mais bonito do que o outro. Eu quero agradecer a sua participação, a todos que estão mandando e-mail nesse exato momento. Você pode mandar o seu e-mail também. Eu vou encerrando o programa aqui. No próximo tem outras entrevistas inéditas também, tá? Sempre com o apoio da 14 bisestampas. Obrigado, gente. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Ônibus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho